Olá, nesse vídeo sobre LibreOffice eu vou mostrar como você colocar uma marca d'água de texto aqui no Witer, ok? Muito fácil, tá legal? Ó, eu vou aqui em formatar, clico e vou em marca d'água. Aqui em marca d'água vai aparecer para que eu possa digitar aqui em texto, tá vendo? Eu vou digitar o texto que eu quero que apareça aqui ao fundo. Eu vou digitar, eu digitei LibreOffice. Aqui você vai escolher a fonte que você quiser. Você escolhe, eu vou deixar dessa forma mesmo o padrão, porque o interessante aqui é mostrar como é que faz, tá? Você escolhe a letra que você quiser. Aqui você vai alterar o ângulo se você quiser. Aqui está no ângulo de 45 graus. No caso, a marca d'água vai ficar assim, em diagonal. Você pode alterar também. Depois eu vou mostrar aqui como configurar. E aqui a transparência. Eu vou deixar por padrão aqui, tá? Para que você possa ver. Aqui também a cor. Ok. Apertando em ok, você vai ver que já foi aplicada aqui uma marca d'água. Por exemplo, agora eu vou colocar um texto aqui. Vou colar um texto. Um texto que eu escrevi. Tá vendo? Olha aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho também o tamanho da letra. Olha só. Você vai ver que o texto, eu aumentei a letra e ele ocupou uma outra página. Na outra página também vai aparecer automaticamente a marca d'água. Eu posso configurar essa marca d'água. Vou aqui em formatar. Marca d'água. Por exemplo, eu posso alterar o ângulo dela. Olha aqui. Eu vou alterar para um ângulo de 60 graus para poder ver como é que fica. Olha aqui no ângulo de 60 graus como é que ficou. Teve uma mudança aqui. Deixa eu voltar. Marca d'água. Vou passar para um ângulo de 90 graus. Olha agora. Aqui em formatar, novamente marca d'água, eu posso alterar a transparência. Deixar um pouco mais transparente. Cada vez que você aumenta, eu vou colocar 80. E também vou alterar a cor. Eu vou colocar uma cor. Ok. Veja só. Então, aí você pode ir configurando da melhor forma aí para você. Tá bom? Se você quiser tirar a marca d'água, como é que faz? Basta você vir aqui em formatar. Marca d'água. E aqui basta você, onde está o texto, você vai apagar. Você apaga. E aperta ok. Pronto. Desapareceu a marca d'água das páginas. Ok? Obrigado. Até o próximo vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Até o próximo.